Bom dia minha galera, eu sou o Fábio Viana e já vou chegar para a quinta-feira das plantas, galera. Hoje vamos falar sobre plantas carnívoras, peço para você deixar o like, se inscrever no canal e vamos lá, né galera? E aí galera, como é que está vocês? Eu estou cada vez melhor e desejo vocês tudo de bom e não deixe ninguém estragar o dia de vocês. Eu sou o Fábio Viana e vocês estão no canal Pessoas Atuais Não Fica Velho e toda semana eu tenho a quinta-feira das plantas. Hoje eu vou ensinar vocês como cuidar da planta carnívoras, né pentes, né galera? Já vou mostrar para vocês como é que é ela, peço para você deixar o like desde já, se inscrever no canal, viu gente? Porque essa quinta-feira das plantas eu não faço para vender nada, é só para ajudar as pessoas que gostam e curtem o meu trabalho, tá bom? Nós acho que em breve a gente pretende fazer, aliás vou fazer um site, mas vai ser uma coisa bem organizada, não é nada para agora. Mas a quinta-feira das plantas, esses vídeos, vai continuar enquanto eu tiver vida e saúde para ajudar as pessoas, não é para vender. Você pode comprar onde você quiser, mas a dica eu vou deixar para vocês e não estou inventando, eu trabalho até em empresas com esses conteúdos que eu passo aqui para vocês, certo? Essa aqui é a planta carnívoras, né pentes, ela é uma planta que fica mais pendurada, né, para ela ter esses copos aqui. E no vídeo que eu vou mostrar agora, vou mostrar para vocês porque ela seca assim, como que tem que arregar ela, qual substrato que você usa. Então, peço para você se inscrever, deixar o like e bora para o vídeo, tá bom galera? Até de repente, que eu possa aparecer com conteúdos novos. Falou? Galera, seja bem-vindo à quinta-feira das plantas, toda semana a gente tem, se inscreva. Agora nós vamos falar das plantas carnívoras, tá bom gente? Ela é uma planta que é mais de ficar pendurada, né, igual essas outras aqui, não é diferente. E muitas pessoas gostam, né, inclusive a criançada. Então, vou ensinar para vocês ao longo desse vídeo como regar ela, como adubar. Né gente, essa planta aqui, ó, é a carnívora, né, pentes. Ela tem esses copos aqui, que fica pendurada. Eu estou falando copos, gente, ele tem um nome específico, mas agora, vamos, estou sendo improvisado aqui, né. Ela fica meio desidratada assim, ó. Alguns é porque já está chegando no final do ciclo e elas já vão cair, né gente. Outros já não é, é por falta de água e eu vou ensinar para vocês. Ela tem dois jeitos que você precisa regar ela, tá bom gente? Hum, é exemplo, já vou começar por aqui, ó. Você vai colocar água aqui em cima no substrato. Ela está meio rodando, mas dá para ver, ó. Põe a água aqui em cima no substrato. E até o longo do vídeo também vai ter o substrato de adubo que eu usei para poder replantar ela, gente. Aqui, por exemplo, você está vendo aqui embaixo? A gente tem que colocar água também, porque ela tem que manter aqui, ó, exemplo. Aqui embaixo tem que ficar um pouquinho de água aqui, não dá muito para ver por causa da claridade, mas agora aqui dá para ver, ó. Para ela não acontecer isso aqui, galera, ó. Porque às vezes você compra na loja lá, ela está bonita, depois ela começa a ressecar, fica assim, ó. Alguns, como eu falo, com o passar dos dias ela vai ficando, passando o ciclo e ela vai secando. Mas no caso desse aqui, que ainda está novo, foi por falta de água. Então tem que, vou dar uma desamassadinha nele, tem que pôr sempre uma água nesses copos dela para ela não ficar seca, né. Manter sempre um raio de água no fundo. Vou pôr nesse aqui também, ó. Eu quero filmar a água caindo lá dentro. Aí, galera, tem que pôr. Não é muito, é só um pouquinho aqui embaixo, nessa base aqui, ó. Daqui para baixo. Já é suficiente para manter ela hidratada. Todas é assim, então. Então, para regar, aqui em cima, igual eu falei. O substrato que usa, vai estar até no final do vídeo, vai ter ele. E o adubo que eu usei também, que eu uso para manter essas folhas bonitas e verdes. Sim, galera, ó. Se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo. E vamos para a próxima dica, né, gente. Vai até o final que você vai ver como que cuida para ela ficar bonita assim. Aqui toda semana nós temos a quinta-feira da planta, galera. Toda semana tem várias dicas de adubação, como cuidar. E hoje é a planta carnívora. Então vamos para o próximo, vamos parar de enrolação. Vamos para a próxima etapa, né, galera. E agora é o seguinte, galera. No meio do vídeo ainda vou dar uma dica extra. Manacá da serra tem que regar todo dia. Se for no chão seis primeiros meses tem que encharcar mesmo, viu, gente. E plantar num vaso largo. Continuando. A planta carnívora também não é diferente das outras. Ela precisa de um adubo. E o que a gente mais usa, esse aqui é o adubo para samambaia, né. A fórmula dele é 120806. Ele serve até para cebolinha, alface, todas essas plantas de folhagem. Ele não é um adubo tão assim que o pessoal fala, ai, químico, não sei o que, aqui ó, mineral misto, certo, gente. É para samambaia, mas serve para qualquer outro tipo de folha. Ah, mas eu quero plantar carnívora, eu preciso do substrato para ela, né, gente. Que é essa aqui que a gente está vendo aqui, a Nepentes. Esse aqui é os copos que a gente fala dela, né. Esse aqui tem que estar sempre hidratado, igual eu falei lá no início. Tem que ter um pouquinho de água nele. Senão ele acaba ficando igual, cadê? Olha que esse aqui até derramou um pouquinho, mas a gente já é bom, hein, já. Por causa do vídeo, senão ele fica assim, ó. Fica ressecado, ó. Esse aqui ele está desidratado, ele precisa de água. Então a gente tem que levantar essa tampinha e colocar um pouquinho de água aqui no fundo dele, né, para manter sempre hidratado. Substrato, você vai usar esse musgo seco aqui. Você pode também misturá-lo com um pouco de substrato para suculenta, mas bem pouco. Aí você vai um umidecer nele para poder fazer o replantio, igual aqui, ó. Aqui é musgo seco com um pouco de substrato para suculentas. Foi, a gente fez a mistura e colocou. E ela fica bonita, se você manter assim, molha aqui, né, o adubo, quando você for pôr o adubo, que eu me referi no início do vídeo, aqui no substrato. Aí ela fica bonita assim, galera, ó. Bem saudável, dá para você ver. Volto a falar aqui, derramou um pouquinho de água, né, que não é o correto, mas assim que eu tirei ela para pendurar aqui, elas é bom ficar penduradas, até porque essa questão da água, eu vou repor de novo, tá bom, gente? Essa aqui é a carnívora nepentis. Ela fica muito bonita para você pendurar na área e tal, até para dar um amenizado no mosquito. Não quer dizer que você vai levar uma planta dessa para sua casa, que vai sumir mosquito da dengue, que não vai perder longo, que não sei o que não. Vai diminuir, né? Não é aquela coisa toda também, né? A gente tem que ser realista, tá bom? Toda semana que eu tenho a quinta-feira das plantas, é só você se inscrever no canal para você conhecer os vídeos, né? Deixar o comentário, se puder, se tiver dúvida de alguma planta também, que a gente faz o vídeo. Se não tem como eu fazer o vídeo, se a pessoa não deixa no comentário a sugestão de qual planta ele tem, né? Tá bom, galera? Se inscreva, até de repente, ótima semana. E como eu sempre digo, não deixe ninguém estragar seu dia, porque você não tem controle das emoções dos outros, mas da sua sim. Aqui, ó. Para quem nunca viu o copo da planta carnívora, de repente está aqui, ó. Onde é que fica a água lá no fundo, tá bom, galera? Deixa o like, compartilha e até de repente.